Música Municipal de Boa, lá tem pizzas Todo tipo de salgadinho E tem aí o caminhão viva também com água potável Portanto, tem havendo necessidade Só procurar aqui atrás das arquibancadas Aí os aplausos de todos os presentes Aqui ao longo da Avenida Pátria Chega Falta no primeiro concurso de campagas e bandas Da Estância Indomineral de Boa Uma realização da Secretaria de Cultura E a campagra Bisco Marcial de Casa Banca Recebam os abraços de todos os presentes Exência Marcos Aurélio Camacel Segunda peça O que é o Rio de Janeiro? Segunda peça O que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro? Abertura 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 Amém. 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 conquisto da Escola Municipal de Educação Fundamental da capital João de Deus Cardoso de Melo Regência Edson Fobrigues Coreografia Música 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 Música